E vou aproveitar e agradeço desde já a presença de Manuel Belela e estes minutos que esteve aqui a aguardar. A quem peça então para já um comentário a esta partida? Foi um jogo extremamente difícil. Entramos a perder, portanto, um zero. Depois conseguimos, portanto, chegar ao intervalo a ganhar dois um. Depois com a expulsão, o início da segunda parte e o empate, portanto, acho que complicaram-se. O Farence sentiu muitas dificuldades neste jogo em Lagos, ponto primeiro, porque a equipa de Lagos também é uma equipa com qualidade neste campeonato, ou nesta série, e depois com menos um jogador, mais difícil foi. Mas depois houve alguma ponta de sorte, é um facto. Portanto, na parte final, quando fizemos o 3-2 e conseguimos, com grande entreajudo, a solidariedade dos jogadores, acima de tudo, portanto, este resultado foi conseguido porque houve espírito de sacrifício por parte dos jogadores e grande entrega por parte dos jogadores. Portanto, mas os campeões também têm essa qualidade e os jogadores de diferença mostraram hoje, com uma boa equipa, com uma boa equipe, penso que o Spencer Lagos também é um candidato para subir a divisão, portanto, só sofrendo hoje é que conseguimos ganhar o jogo.